Fechar as portas do comércio foi só um ato simbólico para relembrar a violência no bairro e demonstrar o medo dos moradores, além de cobrar uma atitude emergencial das autoridades. O último registro deixou a comunidade assustada e envolveu a morte de João Henrique de Freitas Pereira, de 18 anos, durante tentativa de assalto a uma churrascaria no Santa Fé. E segundo testemunhas, dias depois, o atentado com vários disparos ao mesmo estabelecimento comercial, um revide. Este comerciante já foi assaltado. Com o ocorrido, está mais assustado. Mesmo assim, aponta soluções. Esta senhora também teve o comércio assaltado. A família teve que fechar a farmácia do bairro. A gente vai pegar um ano na hora de trabalhar, a gente tem que ir de... Os assaltantes, alguns conhecidos da comunidade, têm lugar marcado para se esconder. E estratégias em relação à ação da polícia, que faz rondas no local diariamente. A gente tem partefinha da casa daefnice do bairro, que fazもう um determinado lugar para se esconder. A gente tem comércio calorific rating, tudo pra ser relacionado. Então só bairro àâmica do bairro, onde você pode ter casamento, d'ab allowed a man relativeanto.